E eu e meu amigo que fugimos do parque em busca de um beijo Mano, mano, que fugimos do parque, véi Vou ver se eu vou desencalhar o Bruné hoje Tomara que dê certo Vamos, Bruno Vim descalço, véi E esse asfalto é cheio de pedra Ô, Tomás, vamos voltar, mano Cancela, véi Você nem sabe nem pra onde a gente tá indo, mano Tá na cidade, é lá que vai achar seu namorado Vambora É meu pé, é meu pé Gente, a chama, a chama Tá tomando sorvete com a sua sogra Eu não acredito Pedro foi lá conversar com ela Será que vai?